A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Saúde e paz! O mal dessa geração é a depressão. Observando as atitudes e ouvindo o falar das pessoas, vemos que todos conhecem alguém que está ou já esteve com depressão. Em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, o Espírito de Deus ensina como livrar-se desse mal. Muitas vezes ficamos irados, magoados e guardamos esses sentimentos. Eles se congelam dentro do coração e criam raízes de amargura, que se não forem arrancadas, se manifestam em doenças como depressão, cólera, úlcera, câncer. Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 12, que devemos perdoar quem nos ofende, assim como Ele nos perdoou. Veja bem, se você foi injustiçado, ofendido, ore liberando o perdão. Se você foi o ofensor, ore e vá pedir perdão. Se humilhe e reconheça o erro, faça por obediência a Deus. Não perca tempo avaliando culpados e injustiçados. Obedeça e Deus lhe recompensará com saúde e paz. Que Deus te abençoe. Deus fala com você.